A gente tem uma última brincadeira, né, gente? Toma brincadeira. Sabe que no final aqui a gente... Qual é, hein? Essa agora é bem tranquila. P, P, P. Pega, pensa ou passa. Não, não. Segura aí a caixinha, bota aí, B. Pega, pensa ou passa. Vocês sabem como funciona, né? Eu sou sincera, viu? É, Clarinha tá meio que... Falaram que Clarinha tá... Não, foi não. Foi truta. Foi truta que quebrou isso, viu? É um recado aí, ó. Isso é um recado. Vamos lá. Lembrando, se algum bofe aqui namora, eu não posso fazer nada. Eu vou estar aqui porque quer. Não, mas acho que ele não botou. Mas se souber que não pode fazer. Às vezes a gente coloca por engano, mas... Tipo lá no lance de Tiago Souza mesmo. A gente não sabe se Tiago tá... Ah, se namora, sorry. Se namora, tamo aí, né? A gente não sabe se ele tá solteiro ou se ele tá namorando, né? Vocês querem água? Tá... Tá de boa? Dá, dá, boladão. Eu penso. Ele é muito gostoso, mas eu penso. Eu pego, eu pego. Dada? Eu penso. A gente, Dada é teu, D.O. Ele é tudo. Puxa outro aí. Marcelo fica falando Dada o tempo inteiro, porra. Eu tenho outro. Apaixonou, né? Ele é, ele é, ele é. Ele tem outro, né? Vai, vem, vem, vem. Isso aqui eu pego, eu acho. Eita. Sentiu, foi? Ela não sente as coisas, né? Ela não sente as coisas. Não, eu pego não, tá repreendido. Tu já viu, põe? Já, que eu sou rata. Luan Donato. Pego não. Penso. Pensa, mas já pegou, né? Já peguei. Você já pegou? Não. Ficaria não. Próximo nome? Não. Próximo nome? Tu não vai, o quê? Tu não... Nunca teve intenção, não. Por amizade, ou? Nunca teve intenção nele, não. Olha lá. Faz muito tempo que vocês ficaram, Clara? Faz, vai... Faz... Acho que vai fazer um ano já. Ah, sim. Você quer ir a recente agora. Não. Luan, fecha. Ela tá catando tudo, vici. Robinho. Pego. Que Robinho? Robinho. Pego. Já pegou? Não. Queria eu. Pego muito. Que Robinho é, oi? Muito. Robinho, oi. Vem me dar uma madeira, vem me dar uma madeira, faz cria. Pego. Por que você falou um pego tão assim? Já tem um crush por ele, é? Acho ele muito lindo. Não vou mentir, não. Ele é muito lindo. Ele também deu um charme, né? Ai, para. Meu Deus. E você, Clara? Não, passo. O quê? Moleque me tira dessa mulher. É o quê? Ela pega assim, porque ela tava dizendo, a mim também, isso que a gente tava comentando, que a gente não comenta. Não, não. Não tem, moleque. Não, é tempo a menos de vida, hein, mama? Que boa, relacionamento aberto. Tá todo mundo em casa. Tá todo mundo em casa. Tá todo mundo em casa. Eu penso, eu penso, eu penso. Eu agora, né? É. Marcele, eu. Você, mama. Olha lá. Poxa, se alguém falasse de mim, assim como o Marcele falou de Robinho, eu ligava pra ela na hora. Com certeza, né? Eu estou indo te buscar. Tem hora pra chegar em casa, meu pai. Pode ir em mim. Escondi, escondi, pra ela não estar lendo antes. Eita, é. Ruanzinho. Penso. Já pegou? Não. Claro. Penso também. Eu penso. Já peguei. Já pegou o Ruanzinho. Caramba. Que tudo. Próximo nome. Pega ele novo ou pensa só? Penso. Penso, né? Não sabia que aquela hora já tinha ficado com o Ruanzinho. O bom do Mara do Policast é isso, né, amiga? A gente vai descobrindo. A gente descobre tudo. A gente vai descobrindo as coisas. Pega aqui. Vamos lá. Próximo nome aqui. Assim, aqui embaixo, pra ninguém estar lendo, né? Tem muito nome ainda, pelo amor de Deus. Tá tudo. Deivinho, tralha. Penso. Não. Eu acho ele tão bonitinho. Eu acho ele fofo, né? Eu acho ele fofinho. É, ele é fofinho, mas passa. Eu penso nele. O bichinho. Pensa em você, pensa em nós dois. Deivinho pensa, né? Eu acho ele fofinho. A Clara passa, né? Eu que não. Foi eu que dei a ele. Foi, foi. A gente tá refugando aí. É porque tá muito rápido. Se quiserem prolongar a resposta também. Que é pontos agora, né? Depois da live que começar. 30 minutos sem live. Cleiton Tralha. Ele namora, né, gente? Ah, ele tá namorando ou não? Ele namora com o que? Dona Maria. Esse cara não é pra tá aí mesmo, não. Ah, eu pensei que eles estavam separados. Foi que eu coloquei. Pensei que eles estavam separados. A gente tá namorando. Só que ele tava namorando. Mas mesmo se tivesse sorteio, eu passo. Eu não. Sei doido. O pai, eu não sei doido. Então, ninguém aspecto. Isso é um aspecto de doido mesmo. Todo lerdo. Próximo nome. Vai. Nada contra o Cleiton, mas... Caraca, eu chamo o cara de doido, velho. Mas a minha opinião, se você acha a república é seu. Depois que eu chamo o cara de doido, nada contra. Não tem nada contra ele não, porque eu acho ele doido mesmo. Um aspecto de doido. Não é coisa de aspecto, não é coisa de Michael, menina? Ah, Michael que tem só de aspecto, né? Beijo de boca e rende a dele. Lequinho Campos. Passo. Passo também. Lequinho Campos. Lequinho Campos. Eu gosto dele. Bichinho. Eu gosto também. A gente tem boa Lequinho. Eu gosto dele, ele é. Lequinho é a terra ou o de ódio também. Danilo Chatinho. Pego muito. Pega? Muito. Já pegou? Já. Pegaria de novo então, né? Uhum. Deu um sorriso tão assim. Porque ele é muito lindo. Bicha, Danilo é o boss. Tá apaixonado. Conta mais sobre a vibe de você. Deixa eu falar. Marcelo tá apaixonada. Marcelo tá apaixonada. Por Danilo? Eu jogo logo na roda. Eu jogo. Por Danilo? Desperse. Juro. Tá vendo? Por isso que eu não falo as coisas, pô. Não. Tu tá falando de fogo? Cadê coisa minha aí? Amiga, como tá a vibe de você e Danilo? Porque até então, vocês eram irmãos, né? A gente tem irmão, pô. Só fico uma vez. Uma vez só? Uhum. Marcou, não foi que você... Não, eu gostei, tá ligado? Mas... É, isso. Eu gosto muito dele. Eu acho ele uma pessoa muito de boa. Ah, ele é de boa mesmo? Eu pego muito ele, porque ele é um bof muito desejado, bicha. E ele não rende pra nenhuma, viu? Ele é chato. Não é postura, bicha. Eu gosto do bof, é assim. Ele não rende, ele é chato, né? Eu disse que eu não rende, ele é chato, bicha. Foi desse bof. Danilo, eu te amo. Só fazendo uma fortuna. Eu tô passado. Caralho, declarações. 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 Se ele quiser, eu ligo pra ele agora. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Vai, então, liga. Eu gosto, eu gosto. Sou tímida, eu vou falar o quê? Fala, Danilo. O que eu falo com ele? Chamar de vídeo, viu? Ele rende, mama. Olha, atendeu rápido. Oi, Danilo, chatinho, tudo bem? Tá bebendo? Olha, deixa eu botar aqui só pra... Então, eu tava aqui com a Fris... Fala, tá de boa! Saudade, vida, aqui no podcast, amor! Me convida! Aí, me convida pra você lançar uma nova aqui. Que a gente tá sabendo muito babado, viu, Danilo? Que babado! Vai, coisa linda! A princesinha acabou de lançar uma declaração pra você ao vivo. Oi, não. Ela disse que gosta de você porque você não rende pra nenhuma. É verdade isso? Com certeza. Eu sou um pirra mais perfeito que uma menina. Pode ter. Claro, por isso que eu lhe quero. Eita! E o cara aí? Agora sim. Ela disse... É o quê? Vem pro meu mundo. Eu vou agora, se você quiser. Meu Deus! Manda localização pra você não chegar aí. Eu tô passada. Mas não acabou, não. Não tá ao vivo. Danilo, ela disse que a vez que ficou com você marcou completamente. Você marcou ela. Eu se foquei. Não é macumba, foi no chá. Não é macumba. Você marcou. Eu não consigo te esquecer. Te esquecer. Eita! O que você tem como resposta pra princesinha? Peraí, ela falou o quê? Que eu marquei. É o PPP com Danilo, chatinho. Ela disse que pega e pegaria de novo e ainda te ama e ainda quer dormir com você. Os quilos, a do cara. Ah, pô, vai ver a live. Eu te amo, eu te amo. Eu dou valor a tu. E se tu quiser, eu quero, pô. Toda hora. Tchô! Tchô! Eita, ele... Ele tá gostando, ele. O que você tem como resposta pra ele? Pra ela? A minha resposta? Sim. Porra, ela disse o que eu quiser, eu quero. Eu vou responder eu mesmo. Só isso, né? Eu dou valor. Eu só gosto quando tu gosta também. Ó, pô. Ó, vê, tu já disse que eu não rendo pra nenhum. É verdade. Mas, tipo, eu tô rendendo assim porque a gente já queria, né? Claro. Foi marcante pra você também, Danilo? É o quê? Foi marcante pra você também? Pois, peraí, pô. Peraí, pois... E o PPP é diretor do time, então, tá ligado? Ei, ó, tá, tá. Vai aí, esses negócios aí, esses babados aí, pode não. Agora, ela esplanou, porque todo mundo tinha dúvida se tinha ficado ou não. Ficou, foi? Ficou. Valeu. Ficou e pronto. E ela disse que pegaria de novo. Então, te espero. Tchau. Tchau, vida. Beijo. Beijo, amigo. Que tudo. Se alguém ligasse pra mim, eu ia na hora aí. Deixa eu ver a conversa. Nudes! Viu! 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 É mentira, não tem? Claro que não, quando eu mando essas coisas... Deixa eu me acolher. Arrateiro. Esse Marcelo é arteiro. Eu brincando, pensei no corte. Olha o Lomotife. Vê se tem mais alguma aí. Olha lá. Já falei Lomotife quando eu fiz no chatinho também? Não. Já. 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 Já tem Lomotife. Eu... Pra cada... Não, eu ia dizer... Lembra? Pra cada boqui... É Lomotife diferente. Eu ia falar brincando, rapaz. Mas já tem um Lomotife, né, princesinha? E amizade. Já, já tá na net. Eu vou mandar pra tudo. Eu posso primeiro. Manda, manda, manda. Mas é muito polêmico, aí não pode não. Eita, ia ser tudo. É disso que eu gosto. Mano Truta! Se eu pego o Mano Truta, eu já disse aí, Armin. Eu pego o Mano Truta. Pegaria o Mano Truta. Mas, tipo... Poxa, tipo, sei lá. É porque eu tenho um carinho muito grande por ele. Tipo, eu nunca tive intenção em Mano Truta, mas esse dele tá lindo. Não é aquela atração. Não é aquela atração. É tipo, ah... Tipo, um beijo. Eu dou um beijo, Truta. Gosto dele. Então eu falo a ele. Ele disse, é, meu. Moleque, se Truta ficar assim, ele disse que ia apitar o cabelo de branco por causa de mim. Do jeito que eu vou ver. Eita! Você acha que ela não vai ficar com ciúme, não? Claro que vai, viu? Porque ela já dá ideia. Se você pegar ele, você vai ver o que é bom. Vai ser pau você... Eu e você daqui. Vai ser babado, né? Vai ser babado. Mas o Mano Truta tá mais organizadinho agora. Não é o bichinho. Eu gosto dele. É o bichinho. É o bichinho. É o bichinho. É o bichinho, moleque. Sofreu que só na mão dos outros. Aí é pau. Quando ele falar de amor, é pau eu e ele. Porque ele defende o quê? Porque ele defende os homens, né? Ah, e tu defende as mulheres. Ele defende as mulheres. Sobre isso, o que aconteceu? Tu achou que ele merecia levar ou tu achou que foi... Não, porque ele era muito apaixonado. Ninguém merece levar, amigo. Ele era muito fiel. Não sei se ele botava também, né? Não, mas independente se bota ou não, não merece não, mano. Ele era muito fiel. É melhor acabar. Ele era apaixonado, né? Ele era muito fiel. Ele era muito fiel. Ele pedia, ele tentava, ele trabalhava. Ele comentou aqui. Ele trabalhava pra dar elas... A forma que ele fala, ele realmente gostava muito. Ele ficou muito mal com o que aconteceu, né? Gostava muito, amava muito o Bia. Eu shippo ainda, eu shippo. Eu shippo ainda, eu shippo ainda, eu shippo ainda.